Aquele filhão é quando chegou, ainda comeu os completos, mas tem a coisa, se ele não vier, mamãe vai entregar eles pra Maria, vou, vou entregar, pode ter certeza que eu vou, vou, mamãezinha, vou sim. Mentira, doutora, a senhora tá falando o que eu tô pensando, é? Oh, Ronaldo, e aí, Jure, você tá aqui pra gente profocar? Minha filha tá falando. Ah, meu Deus do céu, tomara que, não é possível que Dona Tonha não faça pra mim esses completos fiados, Dona Soria não tem fim de me pagar, que eu não sei o que é que acontece com a pessoa rica dessa. Tonha Lanches! Tonha não, é Tonha, viu? Liga aí! O que é, hein? Tonha me fecha aí, dois completos, bem rapidinho, por favor, mulher. Mas você ainda tá 10 anos da semana passada. Não, mulher, não se preocupe não, que esses daí eu vou pagar. Eu gosto, eu gosto de conta grande, junta aí com o clube dessa semana, que aí eu vou acertar tudo com você, bem direitinho. Tem cabimento de Jurema, e a doutora sabe com quem Cordoalda saiu, e fica só jogando, fazendo joguinho comigo, com negocinho de cor. Oh, 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 eu não acredito que Jurema tá, oh a chinela da Sem Vergonha. Eu vou entrar com quem de pé pra registrar, mas tão falando é de mim, quer ver? Minha filha tá sabendo já? De quê? Daquela pessoa que nós tínhamos falando, da casa de Dona Soraya aqui, ó. A Dona Soraya nem sonha, tenho certeza, hein, Maria também não sonha, não. Mulher, eu não acredito, não. Porque não tem quem dizia que aquela menina queria namorar, que o negócio era bola. Hum, às vezes Cordoalda tá atrás de macho, rapaz. Me deu daquela promoção, que é 3x10, vá, por favor. Não tem essa promoção não pra você, agora cada um é 6. Tá certo, mulher, tá certo. Pode ir, vá, vá, dá certo, dá certo assim. Vai limpar de quando, véaco? Não, mulher, véaco não. É porque eu só gosto de comprar a prazo. Faça aí, mulher, bem rapidinho. A pra você vai demorar uma hora e meio. O seu é o último da filha. Tô limpar de morar, não dá certo, não. Não, se quiser, espere. O seu é o último da filha. Pensei que ela já deu pra comer, pelo visto ela gosta de ser beijo, porque aquela mãe deve estar enganando ela. Porque ela é entregador, tenho certeza que ela não sabe, que é céu, descobrindo ainda mais naquela casa da Dona Soraya. Eita, e agora? E agora? Agora eu acho é pouco pra Maria, pra ela agradecer as duas sobrinhas dela, ó. E eu pensando que era um amigo dela, ó. Maria, só quem disse que a família dela é muito... É, muito santa, é muito santa, inteligente, educada e não sei o quê. Ah, rapaz, essas duas são cobra, viu? Oi, bichinha, não diga a sua mãe que eu tô aqui não, viu? Oi? É, oi? Não diga a sua mãe que eu tô não. Aonde elas andam com o barrago? Ai, eu não acredito que o Robinho me deixou preso mais agora. Eu não acredito que ele ia me deixar naquela casa cheia de meu cufo, não. Eu pensei que aquela casa era totalmente de rico, mas aquela parte era de pobre. Mas eu não vou achar aquela praga, nem que eu rode todos os hospitais dessa cidade. Mas eu vou achar. Qual que é mais perto, hein? Aham, 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 aham. Muito bonito, hein, suas madames. Muito bonito. Obrigada, Maria. Somos lindas mesmo. Bora, bora, desembucha. Quem das duas aí sabe onde tá a Crono Aldo. Bora, bora, bora. Que eu tô que resolver isso é agora. Eu não ia lhe contar não, mas já que aquele filho da mãe não trouxe os complexos que eu pedi a ele, que eu tô aqui sentada esperando. Bora, bora, me conta. Ai, doutora, se você não contar, eu não olho mais sua filha pra você ir pra academia. Pronto. Eu vou contar. Tá lá na casa da dona Soraya fazendo sei lá o quê. Na casa de doutora, pelo amor de Deus, doutora. Ai, meu Deus do céu. Chega a estar dando uns crime líquidos na minha perna, doutora. Ui, meu Deus do céu. Ai, Crono Aldo, eu não acredito. Crono Aldo, pelo amor de Deus. Doutorinha, onde é que do, 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 é quem doutora? Dona Soraya. Onde é que mora essa mulher, doutora? Ai, ai, ai. O negócio demorado, uma hora dessa dona Soraya já pegou, já pegou todo algo, já contou o negócio e eu tô com minha batata assando. Não é assando, é frita. Negócio desse. Meu Deus do céu. A banha tá perto, mulher? Não, pega! Agora, se você não pagar, eu sei onde você mora, viu? Olha, eu vou mandar furar o pneu da sua moto. Pague bem direitinho. Não pode deixar que eu venho aqui e acertar com você próxima semana, viu? Pode cuspear no chão que eu venho aqui e acertar com você. Pode deixar. Conta. Conta, neném. A vida, doutora, eu não tenho... Não, ela disse, não. Deixar essa menina mandar em você, doutora. Diga aqui, conte. Diga, diga, conte, diga. Olha, tá vendo, doutora? Ela tá feliz, é pra contar, vai. Doutora, pelo amor de Deus, doutora. Olha, chega, eu tô suando frio, doutora, pelo amor de Deus, doutora. Deixa tirar a onda, doutora. Minha sobrinha não é disso de estar no negócio de namorando, não. Eu vou me sentar aqui um pedacinho, vou tirar um pedaço desse completo aqui, porque não tem pra que aquela doutora, parece que tá morrendo de fome. Comer logo dois completos de uma vez. Vou tirar um pedaço aqui que ela não vai nem notar. Você encontrou três ruas e entra à direita que você vai ver a casa bem bonita. Obrigado, doutora, obrigado. Quando eu resolver isso, eu volto pra ficar com ela, certo? Tchau. Eu amo você, doutora. Esse tampo de jurema eu não amo, não. Mas você, ó, eu amo. Tô cansada, velho. Não acha esse cara. Não tem nenhum hospital também nessa cidade. Eu acho que vou ter que me entregar. Eu não tenho mais o que fazer. Eu vou ter que votar pra minha tia. Eu queria. Mas eu acho que ele não tem esse dinheiro todo, não. Não achei ele. Deve estar me traindo já. A gente nem começou a namorar, ele já deve estar me traindo. Ah, Crodoal, infeliz. Eu pego você, infeliz. Eu pego você. Pera aí, doutor, disse que é pra cá. Pra cá. Crodoal. Crodoal, o que você tá fazendo aqui? Crodoal, calma, calma. Pera aí, eu posso explicar tudo. Eu posso explicar tudo. Plicar o quê, Romil? Você só amei de pra mim. Você falou pra mim que ia pro hospital fazer massagem cardíaca. Tá aqui, numa praça. Vem um doido. Oxi, o que você tá fazendo aqui? Tá, 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 Crodoal. Pera aí, é o seguinte. Eu tenho uma coisa pra lhe contar. Você já deve ter prestado atenção que... Você já deve ter desconfiado. Porque eu tô andando de moto, essas minhas roupas... Assim, as coisas não estão casando muito bem. Aí eu tenho uma coisa pra lhe contar. Ah, pô, eu contei logo. Você disse que tá no hospital, tá na praça. Não, amor de Deus, tá de margem completo. Me diga logo. Vai contando, vai contando que eu vou mordendo. Lula, é o seguinte. Eu tenho umas coisas pra lhe contar. Olha, aquela casa não é minha. Quê? É, eu não sou médico. O quê? É, eu não sou rico. O quê, Romil? Ah, não. Eu vou lá, caixa a minha. Ai, Crodoal. Eita, eu não acredito. Vamos, menina. Ô, meu, tudo bem. Eu entendo toda essa sua pobreza e tal. Mas eu queria... Sabe o que eu queria entender? O quê? No dia que você me levou no carnaval, naquela festa... Poude de chique, com aquelas músicas bem boas. Como é que você me levou assim o nome lá? Era tudo de ouro, tudo de rico. Como é que você é pobre se você me levou pra aquele lugar? Toma, porque eu já trabalhei de segurança naquela empresa lá. Eu vou esperar o momento certo, quer ver? É porque eu sou apaixonado por você desde que a gente era criança. E quando eu lhe vi novamente, eu não podia dizer que eu era um povo lascado. Não, mentira, Romil, você fez tudo isso pensando em mim. Lodoalda, sem filim das costas oca. Eu vou lascar você, Crodoalda. Vamos, corre, corre, Corre. Lodoalda, sem filim das costas oca. Doutora, quase que ela é ruinzinha, viu? Sou. Maria, do jeito que saiu daqui irada, ela vai dar uma cosca na ela. Sou ruinzinha não, ela merece ter uma cosca não, é uma coça. Maria já aprontou muitas comigo, eu só tô começando a me vingar. Eu vou continuar me vingando. Ela... Ela...